Bom dia! Então, hoje estamos aqui no meu segundo dia de confinamento, é verdade. E o que é que eu fiz hoje? Publicei o episódio do meu podcast, vou deixar aqui. E o que é que eu fiz mais? Acho que não fiz assim nada especial. Estive a ouvir podcasts, estive a ouvir dois podcasts diferentes. Um deles, que eu estive a ouvir mais sempre, foi o Bate-Pé, da Mafalda Castro e do Rui Simões. Gostei bastante do episódio, foi sobre astrologia. E identifiquei-me com algumas coisas, portanto, pronto, passem por lá a ouvir. E mais coisas, pronto, depois estive-me a arranjar e assim, e não fiz para já mais nada especial. Em meio dia, já agora, não é assim muito tarde ainda. E coisas que eu vou fazer hoje. Bem, hoje eu vou fazer um dia de self-care. E vou gravar tudo para vocês também ficarem inspirados para fazerem as vossas rotinas de self-care. E basicamente, sabem, tipo, self-care é uma cena que eu adoro. E eu faço sempre que posso. É verdade, tipo, não sei o porquê, mas eu gosto mesmo de muito. E é, tipo, sinto-me mesmo bem quando faço, sabem? Então tento sempre fazer aqueles dias bué com peletes de self-care, com imensas coisas. Bem, estamos aqui na minha casa de banho e vou-vos mostrar tudo o que nós vamos precisar para este dia de self-care. Claro que vocês podem adaptar e usar produtos diferentes e etc, mas vou-vos só explicar como é que isto vai funcionar. Então, a primeira coisa que vamos precisar é um creme, um creme ou uma máscara, o que vocês quiserem chamar, de, para esfoliar e para abrir os poros e etc, 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 depende. Mas é aqueles cremes pretos, sabem? Ou máscaras pretas, como quiserem. Então, vou-vos mostrar duas opções, ou um creme assim, deste estilo, ou então, uma máscara deste estilo. Pronto, esta é da Body Shop, eu gosto bastante, vou-vos mostrar o aspecto para vocês perceberem o que é que eu estou a querer dizer. Pronto, já está bem no finzinho, que já tem imenso tempo. Pronto, uma coisa assim deste estilo, percebem? Pronto, ou assim, deste estilo, que eu não vou usar esta, porque esta é muito forte, tipo, tem um efeito mesmo de esfoliante e a pele árdua e não sei o quê, mas é muito bom, eu gosto bastante, mas não vou usar esta, que é uma coisa mais soft hoje. E, portanto, como eu quero uma coisa mais soft, vou utilizar este creme, que tem o mesmo aspecto, estão a ver? Mas, não é tão agressivo. E, depois disso, vamos fazer uma máscara deste estilo. Vá ver? Esta máscara serve mais para o relaxamento do que propriamente para outra coisa, para mim, não é? De cara está tudo, é só pôr um serum, um creme, o que vocês quiserem, para vamos ver isto como mais por menor. E, depois disto, da cara, vamos passar para o cabelo. O cabelo, o que é que vamos precisar? Vocês podem usar o que quiserem, mas, no fundo, basicamente é pôr algo no cabelo que sirva para o cabelo ficar mais macio, mais hidratado, brilhante, pronto, essas coisas. E eu costumo usar ou uma máscara, tipo, de cabelo de banho, assim. Esta já está mesmo no finzinho, por isso é que eu até nem a vou usar. Ou então, óleo de coco. Pronto, eu já falei no meu blog sobre esta cena do óleo de coco, vou deixar aqui o post. E, pronto, o óleo de coco para mim tem imensas vantagens, eu ponho no cabelo, na pele, etc, 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 e gosto bastante do resultado. E, pronto, depois também vamos precisar de esfoliantes, cremes, pronto, essas coisas que depois vamos estando mais para a frente. Portanto, vamos então começar com o primeiro passo. O primeiro passo, antes de pormos a máscara, é pôr já o óleo de coco no cabelo. E eu vou-vos mostrar como é que eu aplico, e é para vocês também, quem nunca tiveram aplicado, não tiverem utilizado, saberem como é que se faz. É assim, o óleo de coco, nesta altura do ano, que é inverno, fica sólido, ou seja, fica assim com este aspecto, estão-me a ver. Pronto, fica super sólido. E vocês podem derretê-lo no micro-ondas ou assim. Eu não costumo derreter, o que é que eu faço? Eu pego assim um bocado com a mão, já vos mostro. Imaginem, pego assim um bocado e derreto com as mãos, percebem? Porque o óleo de coco vai derreter com o calor, e como as nossas mãos estão quentes, ele vai ficar líquido. Vou-vos mostrar. Estão a ver? Ele está tipo líquido. Depois de terem o óleo de coco líquido, vamos aplicá-lo no cabelo. Assim. Eu aplico sempre por todo, porque o meu cabelo é bastante seco. Não tem assim muita oleosidade. Então, eu estou super tranquila nestas cenas dos óleos, sabe? Tipo, aplico em todo o cabelo, em cima, na raiz, em todo lado. Não ponho mesmo na raiz, mas tipo, ponho assim em cima e não há problema, que o meu cabelo não tem tendência para oleosidade. Mas se vocês tenham um cabelo oleoso, primeiro avaliem se vale a pena pôr o óleo de coco e depois... depois não ponham na raiz e assim, senão vai ficar ainda mais oleoso. Pronto, depois de vocês porem o óleo de coco no cabelo e o amarrarem, não importa se é com uma trança ou com um rabo de cabelo, qualquer coisa, um puxo, pronto, amarram um bocadelo, estão a ver? E estamos prontos, então, agora para a segunda parte, que é o tratamento facial, não é? Pronto. Então, vamos começar com o creme ou com aquela máscara que vocês tiverem, pronto, o que vocês tiverem, mas um creme assim mais forte, que no fundo seja para esfoliar e para tirar as plantas negras, pronto, essas coisas todas. E fazem estes movimentos circulares, que é para esfoliar. Pronto, depois de vocês passarem o creme, vão ficar mais ou menos com este aspecto, não é? Tipo, a cara toda preta. E aqui diz que temos que esperar. Aqui diz 3 a 5 minutos, mas eu vou deixar 10. Pronto, é o que eu deixo, eu deixo sempre 10 minutos. Queria só dizer-vos o tempo correto. Porque eu gosto sempre de deixar tempo a mais do que tempo a menos, então eu deixo sempre os 10 minutos para garantir que faz, efetivamente, o efeito que eu pretendo. Pronto, enquanto estamos à espera que a máscara faça o efeito, o que é que eu vos aconselho a fazer? Pronto, a ouvirem uma música, podcasts, vídeos no YouTube, pronto, coisas assim mais de lazer, não é? E pronto, posso deixar aqui algumas dicas de playlists, vou deixar também para aqui no ecrã, que eu tenho ouvido, também posso deixar podcasts, também, vou deixar aqui também alguns podcasts que eu tenho ouvido. Portanto, canais de YouTube não vou deixar, mas deixo-vos aqui alguns podcasts e músicas que eu tenho ouvido, playlists que eu tenho ouvido. Bem, agora que já passaram 10 minutos, até já passou mais que eu distraí-me com as minhas coisas, vamos tirar a máscara toda com água quente, quente-morna, mais ou menos, que é para sair bem e isso é mais fácil de sair e etc. Bem, depois de tirarmos a máscara com água, vamos colocar esta máscara que é para nutrir a pele e pronto, eu adoro estas máscaras, a sério. Primeiro que vocês estivessem a sentir este cheirinho, tipo, melhor se sente sempre, oh meu de Deus, acho que todas as máscaras destas que eu usei têm melhor, só pelo cheiro. Ah, e esta máscara são 15 minutos, portanto, 15 minutos de relaxamento com isto. Bem, eu não consigo falar muito com isto, mas só para dizer que eu gosto de fazer tipo uma espécie de meditação quando tenho estas máscaras, que é para ficar super relaxada e, portanto, o que eu vou fazer é, tipo, eu não sei meditar mesmo, mas consigo tipo entrar naquele processo de relaxamento, sabem? Então, o que eu vou fazer é pôr uma meditação do YouTube, vocês vão ao YouTube e pesquisam tipo meditações, escolhem e ficam 15 minutos a ouvir esta meditação. Bem, já passaram os 15 minutos, estou super relaxada, espero que vocês também estejam. E agora vamos tirar isto, isto é super satisfatório de tirar a sério, vocês não estão a perceber. Olhem. Ai, sério, só tomo isso. Tcharam! Tcharam! Agora, vamos fazer uma esfoliação às mãos e uma hidratação. Também é importante, as nossas mãos também têm que estar sempre hidratadas, não é só o cara. Portanto, eu vou usar este pack da Rituals, que é uma miniatura que já tenho há imenso tempo. Eu acho que deve ter sido oferecido, mas já nem me recordo, para ser sincera. Pronto. E este aqui é esfoliante, já usei várias vezes, já tem mesmo um restinho. E este é um creme, que por acaso não costumo usar muitas vezes. Música Música Se inscreva no canal. Bem, entretanto já fui almoçar e essas coisas todas e agora vou tirar o óleo de coco do cabelo, vou tirar até agora a equipa, ou seja, como é que isto ficou, que acho que ele ainda está bastante duroso e pronto, e agora vou tomar um banho, vão ver ele está assim com este aspecto de gorduroso barro, oleoso, é normal. Por isso é que quando vocês forem lavar o cabelo têm de lavar mesmo muito bem, porque o coco fica mesmo entranhado no cabelo. No banho vou utilizar este gel de banho, este shampoo, esta máscara, este esfoliante da Rituals e este óleo em vez de creme. Para o cabelo vou utilizar este óleo da Kerastase e para pentear esta Tangle Teaser. E pronto, foi assim o meu dia de self care, espero muito que vocês tenham gostado, agora vou tomar um banhinho relaxante e tirar todo este óleo, esta gordura do meu cabelo. E pronto, espero muito que vocês tenham gostado e obrigada se viram até aqui. E se gostaram, já sabem, deixem o vosso gosto, comentem, partilhem, subscrevam o canal, ativem o sininho e pronto, estejam sempre a par quando serem novos vídeos e um beijinho.